Um tico-tico só, um tico-tico lá Você tá com medo, tô botando o meu fubá Parece Nicolau que o fubá se vai Pega o do meu, fica pau, tico sai Então eu tenho medo, eu estou junto em negócio Por um papo e as crianças no barulhão Minha energia é fulana, minha filha Não me faltava, eu falava que ela tinha no barulhão Quando eu digo ele, ele não voltou Mas eu gostei do fubá, eu tô lendo o fubá Eu chego até quase no ar, eu tô lendo Logo depois não era um, isso já não Quero contar pra gente, uma vida nos nós Tiveram menos, o que vem os demais Vou dançar agora, a polícia não aguenta Eu não tô no meu fubá, eu não tô no meu fubá Eu não tô no meu fubá, eu não tô no meu fubá Tá alto! Ele quer acabar com medo Agora toca brasileirinho Brasileirinho! 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 Vai! Eu vou tocar, seu vizinho, para de graça, vai! Brasileirinho! 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 Música Música Saradinha e bodega dupla maravilhosa que brilhantou nossa noite. Obrigado pela presença. Música